Bom dia. António, como é que correu? Correu bem, até o momento em que comecei a ter aqui alguns problemas elétricos com a moto, fez-me atrasar bastante aqui o ritmo, a moto ia abaixo com alguma regularidade, vamos ter que ver o que é que se está a passar, mas estava bem, estava-me a sentir bem, estava-me a divertir e, portanto, o objetivo aqui, treinar, acaba por ser um bom treino, é uma prova rápida e ao meu estilo, portanto, espero agora tentar resolver o problema para amanhã poder fazer uma prova limpa.